Quer fazer seu mapa astral? Aproveita, antes de começar o vídeo vou trazer esse recadinho. Aqui no primeiro link da descrição ou fixado nos comentários tem um link do grupo do WhatsApp que é a nossa lista de espera. A partir do mês que vem estaremos lançando num valor promocional um mapa astral mais um mapa numerológico com o astrólogo da nossa confiança. Clica aí e faça o seu. Lembrando, você que já fez o seu mapa da outra vez que nós fizemos esse lançamento, você pode estar fazendo de novo e atualizando as informações e as previsões sobre a sua vida, tá? Então você que já fez, está na hora de renovar o seu mapa. Clica aí, saiba mais que nós faremos uma promoção para quem estiver nos grupos. Lênis Sensitiva faz novas revelações que vai impactar vocês. Está começando mais um vídeo na Central dos Videntes e eu peço que vocês assistam esse vídeo até o final. Vou deixar os contatos da Lênis Sensitiva aparecendo durante o vídeo ou o link na descrição. Assiste até o final e roda o vídeo. A classificação, Corinthians e Fortaleza, aí eu fui parar na arena. Fui parar na arena do Corinthians, junto com o Júnior Coimbra. Foi muito bom, muito bom, muito bom rever ele. Fazer até porque a gente não se via. Cheguei em casa uma e pouca da manhã, ainda estou sonolenta. É cansativo, mas foi maravilhoso, maravilhoso. Vamos dar início a mais uma live, chamar nossos amigos para que eles possam nos guiar, nos conduzir nesse momento. Foi muito bom, muito bom mesmo, muito bom. Então vamos lá? Que os nossos amigos espíritos, nossos irmãos das estrelas, nossos pais e fundadores, nossos professores, Federação Galática, Mãe Comunhão, Senhor Joaquim, Senhor Gregório, Enes, Fati, Ascat, Miúria Semiase, Akenato, Tutankam e Toti, Odigá Queice, Senhor José, os gigantes brilhantes de Rafael e o grande espírito de Emmanuel possam nos guiar e nos conduzir a partir de agora em mais uma live. Já é meio-dia e seis. Já fiz um monte de atendimento, só falta três e meia, quatro e meia. É, a correria não é brincadeira. Vamos lá? A partir de agora, nome, data de nascimento e uma pergunta só. Mulher, tô morando com o Cris, como você falou. Apaixonada. Eita, José, uma monteira. É isso aí, minha filha. Seja feliz, seja feliz. Curta muito seu novo relacionamento. Seja feliz. Então, vamos lá? Nome, data de nascimento e uma pergunta só. Jo, a ponto, a Rodrigues. Rodrigues. Bom dia, Jo, tudo bem? Lembrando que as pessoas que eu já respondi não responderei novamente. A não ser problema de saúde, porque tem outras pessoas que nunca foram respondidas. Aqui também tá calor, muito quente. Sorocaba tá pegando fogo. Mas eu prefiro o calor do que o frio. Não sou muito do frio, não. Sou mais é do calor. Dois do um de... Não, dois do doze de oitenta e dois. Saúde vai ficar tudo bem. Vinte do dois de oitenta e um. Faça uma desobstrução na sua vida amorosa, Carol. Sua vida amorosa é um fracasso. Tudo que vem é passageiro. Estou esperando o meu capim dourado. Ai, meu Deus. Teu cupim tá chegando. Falando isso, amanhã eu vou estar no programa do Chopin, tá, gente? De novo. Vou estar com eles amanhã. Muitas previsões. Vamos atender as pessoas também. E por aí vai. Doze do doze de oitenta e quatro. Já, já você tá no mercado de trabalho. Bom, gente, pra você que vier fazer as perguntas assim com exigência, sabe? O ano de gravidez, o ano que você vai arrumar emprego, tudo isso aí já é exigência demais. É uma consulta. Fala nisso. Vai lá e agenda a sua. Porque só tem essa semana. É, só tem uma semana no mês de maio pra gente encerrar e abrir junho. Dezessete do doze de setenta e cinco. Meu financeiro. Mulher, cancela os negativos aí da tua vida que teu financeiro flui, tá? Vamos lá. Nome e data de nascimento é uma pergunta só, tá? É uma pergunta objetiva. Quatorze do cinco de dois mil, negócio próprio. Vá sem medo. Vá sem medo que flui, sim. Quinze do nove de setenta e dois. Dois mil e vinte e cinco é um ano próspero pra você, tá? Na parte financeira. Treze do seis de noventa e quatro. Vou arrumar um emprego. Em breve você estará no mercado de trabalho. Trinta e um do trinta e um do um de oitenta e três. Até maio de dois mil e vinte e cinco você vai conhecer uma pessoa. Vale a pena investir nessa pessoa. Mas investe também com a mente, tá? Não deixa de se amar, entrega teu amor todo pra pessoa só não, tá? Se ame também. Vinte e um do quatro de sessenta e seis. Saúde vai ficar tudo bem. Quinze do um. Eu vou te responder de novo, mas eu não te responderei outra vez, tá? Você já sabe que eu já te respondi inúmeras vezes. Eu já deveria também, né? Ter um pouquinho de noção em relação a isso e deixar os outros ter oportunidade. Quinze do um de setenta e nove. O novo emprego que foi chamado vai dar certo? Cem por cento. Dezenove do quatro de oitenta e cinco. Já, já você vai estar no mercado de trabalho. Você vai ter uma decepção aí, mas eu espero que você aprenda com ela. Dezenove do sete de noventa e noventa e dois. Saúde vai ficar tudo bem. É uma Corinthians três a zero. Eu fiz muito assim, ó, dentro do estádio. Que eu tenho um segredinho do estralar de dedo. Não é como o dos outros. Foi muito bom. Até o gol foi anulado. Falei, não é gol. O Edilson Capetinha estava lá também, né? Ex-jogador do Corinthians. Falei, já, já... Ele perguntou, e aí, tem gol? Falei, já, já sai o gol. Quando eu fechei a boca, sai o primeiro gol. 23 do dez de noventa e cinco. Vou passar em concurso público? Com certeza, Lucas. E para de ficar falando para os outros que você está estudando, deixe de ser bocudo. Você sabe que as pessoas, elas não querem o nosso bem, né? Então, acorde para a vida. 17 do sete de oitenta e dois. Vida amorosa. Vixe, Maria. Tormento. Viu a tua vida amorosa? 2025 tem alguém bom. Vamos lá. Nome, data de nascimento e uma pergunta só. 10 do cinco de noventa e cinco. Deve continuar casada? Você sabe melhor que ninguém que seu casamento. Só você que está casada nele. Só você que tem a fidelidade do seu casamento. Fidelidade se abraça em tudo, tá? Não é só infidelidade de o cara não ter outra, tá bom? 23 do quatro de setenta e oito. Meu negócio próprio vai melhorar? Dada, Dada, deixa eu te falar uma coisa, minha querida. Seu negócio era para estar bombando. Mas é tanta negatividade à sua volta e dentro de você que não flui à sua maneira. Pega uma vibração da semiase, a técnica do cancelamento do pensamento negativo. Faça o uso certinho e depois você conta o resultado. Aproveita que hoje, como vai encerrar agora segunda-feira, 31, eu baixei, tá? A técnica estava 45 reais, agora está 35 reais. As vibrações, que eram 80 reais, estão 65 reais. Então aproveita e pega antes do fim da segunda-feira, porque segunda-feira a gente encerra tudo. Não terá mais vendas. 25 do oito de oitenta e três. Saúde, vai ficar tudo bem. Joanita. Eu acho esse nome tão bonito, Joanita. Lindo esse nome, muito forte. Trabalha seu nome, mulher, seu nome é forte. 19 do três de oitenta e quatro. Vida financeira vai melhorar? Sobe e desce, sobe e desce. Quer ver uma vida financeira diferente? Técnica do cancelamento do pensamento negativo e a semiase. Lene, a minha irmã teve câncer, perdeu o seio esquerdo, agora está com... Ah, esse nome aqui é difícil. Hipilore, é isso? Tem chance da doença voltar? Natália, 24 do doze de oitenta e quatro. Cortaram o benefício dela. Muito obrigada. O benefício dela será... Será devolvido, isso será devolvido. Tem um mentor me mostrando o toque de energia no rosto dela, descendo até o pé e subindo. Sua irmã vai ficar bem. Um atalho de limpeza e tirando isso, sua irmã vai ficar bem. Vai ficar bem. 24 do cinco... Ai, meu Deus. De mil novecentos e trinta e oito. É... Tem que ter atenção na saúde, né? Cuidado, a pessoa já está com a idade avançada. E amar, 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 amar. Cuide, ame. Lene, me indica uma vibração. Seis do doze de setenta e dois. Senhor Joaquim... Semi-ase. Lene, qual a vibração para minha filha? 25 do doze de noventa e nove. A da criança. Técnica do cancelamento do pensamento negativo. E a de Gacchese. Lene, dois dias que acordo com a minha filha me chamando e vou olhar e ela está dormindo. Dois do seis, dormi e sete. Só tu que está ouvindo mesmo, mulher, porque ela não está te chamando nem nada. Está aqui, ó. É só na sua mente. Não está acontecendo nada. Não tem nenhum espírito aí, não tem obsessor, blá, 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 blá. Não tem nada disso. É só na sua mente que você acha que ela está te chamando. Então, não tem nada de errado com a sua filha. Nada, nada. 5 do 4 de sessenta e dois. Terei a cura da minha úlcera. Varicosa, é isso? Secando e volta a sair água de novo. Dói muito. Pega a vibração do Edgar Cayce, do Sr. Joaquim. Pode pegar essas duas vibrações. E toda vez que você escuta uma, você escuta uma e você toma um copo d'água e joga um pouco dessa água que você bebeu nessa parte aí onde sai, tá? Do Edgar Cayce e do Sr. Joaquim. Fazer os dois procedimentos da mesma forma. Durante seis meses seguidos, você fica totalmente curada. Confie nos meus mentores. Eles são de curas. Totalmente de cura. Pode ter certeza. 30 do 7 de... 30 do 7 de 80. Saúde vai ficar tudo bem. Lene, minha vida sentimental. 5 do 11 de 91. Você sabe que sua vida sentimental é entre trancos e barranco, né? Só vem coisa que não é pra sua vida. Tudo complicado. É bom fazer uma desobstrução no seu campo amoroso. Lene, me diga uma vibração para meu filho. 30 do 2 de 2002. A da criança. A da criança seria excelente pra ele, tá? Seu filho, ele tem trauma. Durante sua gestação e o crescimento dele, há traumas aí, tá? Ligado a rejeições. Seria boa essa técnica da criança pra ele. 14 do 12 de 74. Meu projeto financeiro. Vai dar certo? Você... Eu li aqui, já escutei. A sua mente emanando pra mim o não. O não. Porque nem você acredita nisso. Você é negativa. Você me ase. Cancelamento do pensamento negativo. Pode fazer. Todos os dias. Durante seis meses. Você avança, sim. E continuar, né? Porque tem gente que consegue o resultado e já abandona. Né? Aí fica a critério de cada um. 4 do 2 de 2004. Vou conseguir o auxílio maternidade? Sim. 12 do 7 de 90. Vou conseguir engravidar? Sim. Você consegue engravidar. Pode vir a ser mãe de duas meninas. E quando foi em 2027 a 2028, solteira criando dois filhos, sozinha. Se vira, viu, minha filha? Trabalhe bem o seu psicológico e tenha, sabe, um equilíbrio financeiro positivo. Porque a pensão de 200 reais não vai dar, não. Não dá mesmo. 14 do 7 de 68. Há uma mudança significativa no seu campo financeiro de novembro de 2024 a novembro de 2025. 21 do 12 de 56. Não, 53. Sua saúde vai ficar tudo bem, minha querida. 20 do 11 de 82. Eu vou conseguir fazer o meu espaço terapêutico? Sim, parabéns. Me indica uma vibração. 24 do 4 de 84. Eita, a mulher toda ligada no 4. Semiase o cancelamento do pensamento negativo. E o senhor Joaquim, pelo medo que você tem em você. Vamos lá, nome e data de nascimento. Tem uma pergunta só. 26 do 6 de 70. Por favor, fale da minha saúde. Sua saúde vai ficar tudo bem, minha querida. Vai ficar tudo bem. Meu empreendimento vai dar certo? 17 do 7 de 90. Dá certo sim. Se proteja só. Que as energias negativas podem te derrubar. Vou passar no concurso do TS. Ah, não deu pra ler tudo, não. Subiu de rápido demais. É muita mensagem. Não dá pra ver tudo. 9 do 9 de 80. Saúde vai ficar tudo bem. Qual vibração indica, Lene? 28 do 11 de 90. Semiase o pensamento... A técnica do pensamento negativo. E a da criança. Aconteceu alguma coisa na gestação da sua mãe que te bloqueou. Ok. Mas é cada coisa. 3 do 3 de 85. Vou conhecer alguém em 2025. 2025 você vai conhecer uma pessoa muito boa na sua vida. 14 do 9 de 2000. Saúde vai ficar tudo bem. Eu tava vendo ontem que eu fiz a live e tudo, né? Humano é um ser complicado, né? Aí eu falei sobre a questão... Foi ontem em outras lives eu falei sobre a questão da família da Deolane. Que eu falei que todos iam passar pela cadeia, né? Aí uma mulher, porque a Deolane foi solta, né? E com certeza é a fanática. Essa ideia é muito fanática por ela. Não cuida nem da própria pia da casa, né? Com certeza não limpa a casa. Sabe? A casa deve ser toda bagunçada. Falou assim... Você errou. A Deolane tá solta. E a família todinha não foi presa. Amor... A Deolane foi presa. A Deolane foi solta. A Deolane vai pra cadeia de novo. Filho de Deolane vai pra cadeia. As irmãs da Deolane vão passar pela cadeia. Elas sabem no que estão envolvidas. Elas sabem disso. E nas minhas previsões, me mostram todas elas chorando, porque todas passarão pelo processo da prisão. Isso aí tá sendo muito investigado. Tem muita coisa obscura no meio disso. Muita coisa obscura no meio disso. Então, assim... A liberdade da Deolane é provisória. Tem muito mais a se descobrir por aí. Muito mais. Gustavo Lima foi revogado? Foi. Mas calma que vem muito mais por aí. Esse negócio não é brincadeira. Não é. Não é. Tem muita coisa aí que vai ser descoberta. Muita coisa. Eu sempre vi... Eu lembro que eu vinha falando do mundo dos influencers, o mundo dos famosos, como seria 2024. Seria um ano denso pra eles. E tá sendo. Tem muito, 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 muita coisa aí pra ser exposta. Muita coisa. Vai acontecer muita coisa. 20 do 12 de 88. Vou engravidar em minha saúde. Atenção na sua saúde. Eu não recomendaria pra você uma gravidez por enquanto. E uma boa reflexão pra você fazer. Porque esse mundo já é denso, né? Já é denso, denso. Imagine trazer um filho pra esse mundo nesse momento. Recomendaria pra você uma reflexão e uma atenção na sua saúde, tá? Essa aqui é apaixonada e romântica. 14 do 1 de 72. Vou encontrar um verdadeiro amor? Vai, não. Mulher. Não te ilude, não, que não existe essa história de verdadeiro amor, não. Existem pessoas incompatíveis lutando contra os seus defeitos pra uni-los à qualidade de um e o outro pra se manterem juntos. Mas não existe um verdadeiro amor. Existe o tempo necessário que todas as pessoas têm que vivenciar na nossa vida. Seja elas na parte amorosa, seja elas na parte de amizade, seja na parte sanguínea também. Entendeu? Mas o verdadeiro amor... Não, o verdadeiro amor só existe um. Você mesmo. Quando você descobre a essência do verdadeiro amor, que é você mesmo, nada mais e nem ninguém te machuca. As pessoas vêm pra nos ensinar muitas coisas, muitas qualidades daqueles que se foram, a gente aprende. E os defeitos a gente também aprende. Mas aprende de que forma? Não sendo como eles. Te ilude com verdadeiro amor, não. Uma pessoa que vai passar um bom período na sua vida aparece em meados de 2025, mais pro mês do ano. Tá bom? Mas não espere do outro a obrigação que é sua de se fazer feliz. Isso, a promoção vai até segunda-feira. A técnica do cancelamento do pensamento negativo era R$ 45,00, ficou pra R$ 35,00. E a vibração, todas as vibrações, que eram R$ 80,00, ficou pra R$ 65,00. Aí a gente encerra na segunda-feira tudo, tá bom? Saúde do meu pai, José, R$ 21,57. A saúde do seu pai vai ficar tudo bem, vai se restaurar em tudo. Vamos lá? Nome e data de nascimento é uma pergunta só, tá? 13 do 6 de 88. Sua saúde vai ficar tudo bem. 26 do 5 de 45. Minha saúde, por favor. Meu amor, você sabe que você já viveu aí muito e vem vivendo. Você sabe que você tem que cuidar da sua saúde, né? Você tem que ter atenção na sua saúde, gatona. 18 do 11 de 91. Meu relacionamento não tem futuro. Não vejo essa pessoa que seja uma pessoa que fica de forma definitiva, tá? É um período que ela passa na sua vida pra um aprendizado. 5 do 10 de 98. Saúde vai ficar tudo bem. Tirei o colar do Senhor Joaquim para tomar banho e não achei mais. Peça a Ele que Ele te mostra. Pode pedir. Senhor Joaquim, me mostra. Pede com fé e amor que Ele mostra pra você exatamente onde tá o seu colar. Eu recebi tantos testemunhos do colar do Senhor Joaquim. Tem na minha loja, gente. Arroba Lene Sensitiva. Você encontra o colar do Senhor Joaquim. E junto com o colar dele, vai uma frequência pra você. Tá bom? É o colar. Essas vibrações aqui, que pega do Senhor Joaquim, não vai colar nenhum não, tá? É outra coisa que é da minha loja. Arroba Lene Sensitiva. Lá você encontra proteção de porta, você... Porta que é a entrada da sua casa, né? Proteção de comércio, os cristais pra você proteger sua casa toda. Tem tudo, tudo. Banhos, tem muitos banhos lá. Tá bom? Vamos lá? Nome, data de nascimento, uma pergunta só e eu vou encerrar porque eu vou almoçar. Ainda não almocei. E amanhã não esquece, vou estar no programa do Chopin. Não esquece. É estranho, eu tô sentindo, é os Estados Unidos. Acontecimento nos Estados Unidos bem devastador. Tem acontecimento aí nos Estados Unidos que vai dar muito, muito na mídia. É bem devastador. Bem. E eu tô feliz que tá dando tudo certo. Toda a organização dos brinquedos das crianças lá do Maranhão. O Ramos do Maranhão. Meus bichinhos vão ficar tudo felizes, minhas criancinhas. Vai ser muito brinquedo, muito brinquedo. Fiz toda uma logística aqui, tudo certinho. Separei o dinheiro da minha conta, de mim mesmo. E vou fazer a festa mais bonita dessas crianças. Porque são crianças que você vai na casa deles e você chora. Você chora. Chora. Muitas casas, não tem piso, é barro. Não tem cama, são redes. Tem criança que não tem um brinquedo. Mas eu fui me preparando, me preparando, me preparando. E será a festa mais bonita da minha cidade em prol das crianças carentes da minha cidade. Eles merecem. Eles merecem. São crianças inteligentes, porém não tem amparo. Não tem amparo. E lá, você não vê as prefeituras caçando um jeito de ter palestra para explicar para pai e mãe e tudo. Para evitar, sabe? Gravidez. Onde você não tem recurso para cuidar dos seus filhos. Ali não tem recurso. A educação, então, nem se fala. Uma criança que sai, na forma geral, do Nordeste, nos interiores mesmo, nos estudos de lá, quando chega numa capital, sofre horrores. Sofre horrores. É muito difícil. Então, se eu quero dar essa alegria às crianças na minha cidade, no Natal, eu quero dar a cesta básica, porque tem gente lá que passa fome. Passa fome. Em pleno século 21, 24 que a gente está, ainda tem muitas famílias lá que passam fome. Já dei muita cesta básica ali, ajudando as pessoas que não tinham nem o que comer. Você entra na casa, é tristeza. É tristeza demais. Você vê, não tem o que comer. Enquanto outros estão abarrotando dinheiro. Enquanto outros têm até demais. Então, é muito triste. É muito triste. Muito triste isso. Por isso que eu falo. Mulheres, vão trabalhar. Projetem suas vidas em trabalho. Cresça financeiramente. Não pense logo na hora que você arruma um homem. Ai, eu quero ser mãe. Eu quero ser mãe. Poxa, tu mora de aluguel. Põe isso na tua cabeça. Tu mora de aluguel. Teu fim é dois. Quando o cara te deixa com o filho. Ficar, se arrebentar de trabalhar, não poder viver seu filho e pagar o aluguel. Receber uma miserável de uma pensão ou voltar pra casa dos teus pais. Entendeu? Só tem essas duas opções. Então, pare e pensa. Casou, felicidade não representa só trazer filho. Não. Felicidade é ser feliz com você. Agora, traz criança só pra sofrer. Casamento com papel assinado, aliança no dedo, dentro de igreja. Não seguram pessoas juntos. Casamento é um desafio 24 horas por dia. Entenda isso. Então, quando você tiver uma casa, uma estabilidade financeira, aonde você possa conviver com o seu filho e não o outro educar os outros da rua, aí você faz o filho. Do contrário, fica quieta para o seu bem maior e para o bem das crianças que não tem que pagar pela irresponsabilidade dos pais. Que a maioria hoje são abandonadas, né? Pós-separação. Infelizmente, é uma verdade. E é isso, gente. Eu vou encerrar. Eu vou almoçar. Ainda tenho um atendimento hoje. Boa tarde pra vocês. Tudo de bom. Gratidão. E não esquece da promoção, viu? Vale até segunda-feira. Beijo. Quando eu salvar a live aqui, eu vou deixar o contato. Tchau. Bom, tem certeza que você gostou, então eu só vou te pedir um único favor. Deixa um likezinho aí, tá? Inscreva-se nesse canal. Compartilha esse vídeo nas redes sociais, que isso ajuda muito no engajamento do canal. Um grande abraço pra todos vocês e até mais.